E o tema de hoje é o nosso gênero vem de Deus E a DCMQ vai lá no Facebook E a DCMQ vai lá também no Whatsapp Começa a compartilhar esse tudo, quer dizer, ó Começa a mandar pros coleguinhas É tempo de evangelismo virtual Não saia daí, vamos adorar a Deus Cadê a rodadinha? Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Mãos no chão Chegou a hora da oração Vamos orar, crianças Pra iniciar esse culto, cadê as mãozinhas? Vamos colocar as nossas mãozinhas postas Vamos fechar os nossos olhinhos E quem vai fazer essa oração é a Isadora Vamos lá, Maite, fecha os olhinhos Coloca as mãozinhas assim Vamos falar com o Papai do Céu A paz do Senhor, crianças Vamos orar, fecha os seus olhinhos Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia Por essa noite Muito obrigado por mais um culto online Que nós estamos aqui vendo Abençoa todas as crianças que estão ligadinhas em nossos cultos Por favor, Senhor Que essa quarentena acabe Pra que nós podermos fazer os nossos cultos presenciais E nós estarmos de volta com os abraços Com os beijos Com os apertos de mão Com tudo Em nome de Jesus Eu agradeço por tudo que o Senhor vai fazer E já me fez Amém Vamos louvar a Deus Bate assim Abençoa todas as crianças 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 O formoso Criador fez meninos e meninas Com o seu imenso amor, a palavra nos ensina Não nasci no corpo errado, o meu Criador amado Desenvolve um corpo para mim Sou menina, menina, feminina Sou menino, menino masculino Não somos as identes, nem erros diferentes Fomos feitos pelo Criador Sou menino diferente, das meninas tão legais Sou menina, feminina, isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado Sou menina, menina feminina Sou menino, menino masculino Não somos as identes, nem erros diferentes Fomos feitos pelo Criador Sou menino diferente, das meninas tão legais Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado Sou menina, menina feminina Sou menino, menino masculino Não somos as identes, nem erros diferentes Fomos feitos pelo Criador Sou menina, menina feminina Sou menino, menino masculino Sou menino, menino masculino E aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado Sou menina, menino masculino 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 Sou menina 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 masculino Tia Susi, Tia Susi, explica para Joaquim aqui. Ele falou que não sabe o que é gênero. Ah é, Joaquim? Você não sabe não o que é gênero e o nosso culto fala sobre isso hoje. Ah, Tia Susi, é verdade, meu irmão. Não sei o que é isso não. Que negócio é esse de gênero? Eu nunca ouvi falar isso não, que nosso gênero vem de Deus. Ah, Joaquim, então vou explicar agora para você. Isso mesmo, o nosso gênero vem de Deus. Porque gênero significa origem. Nós fomos originados pelo Senhor. Foi Ele que nos criou, foi Deus quem nos criou. É por isso que nós estamos fazendo esse culto lindo. Para explicar para toda a criançada, todos os irmãos que estão assistindo, todos que estão ligadinhos no nosso programa aqui, no nosso culto online. Que o nosso gênero, ele vem de Deus. Porque Deus nunca erra. Mas quem vai contar uma história sobre isso vai ser a Tia Susi. E você vai ficar ligadinho que você vai aprender tudo sobre gênero neste dia. Tá bom, Joaquim? Ah, tá bom então, Tia Susi. Então eu vou assistir. Eu tenho que assistir muito culto mesmo para me aprender. Muito bem, Joaquim. Então vamos assistir, né? Essa historinha linda. Vamos ficar ligadinhos? Crianças, agora nós vamos ler a palavra. É aquele alimento gostoso que vem lá, que Papai do Céu manda para nós. Vamos abrir a Bíblia? Não pegou ainda? Corre lá, pega essa Bíblia. Vamos abrir no primeiro livro da Bíblia. Vamos ler junto com a Tia Susi? Vamos lá? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1º. Bem fácil de achar que é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1º, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Crianças, como nós acabamos de ler, a palavra de Deus é linda. E ela nos dá resposta para tudo. Olha só. Tia Susi conta historinhas da Bíblia. Isso mesmo. Olha só. Papai do Céu falou conosco através da sua palavra. Que primeiro ele criou macho e fêmea. Esses aqui foram os primeiros homens que Papai do Céu criou. É, nós somos criados por Deus. Esse aqui vocês já conhecem, não é? É o Adão. E essa daqui é a Eva. Isso mesmo. O Senhor criou Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. E assim formou homem e mulher. O Senhor nunca erra. É por isso que nós estamos aqui para contar a história para você sobre o gênero, sobre a nossa origem. Tudo começou com Adão e Eva. Vamos prestar atenção nessa historinha? Muito linda a história que Tia Susi vai contar. Você precisa prestar bastante atenção. Olha só. Tia Susi trouxe aqui duas frutinhas. Vocês conhecem. Olha só. A banana e a maçã. Está vendo que a banana é diferente da maçã? Isso mesmo. E será que os sabores são iguais, Tia Susi? Vamos experimentar. Se você tiver maçã, come um pedacinho aí. Muito bom. A banana. Vamos ver a banana. Será que tem o mesmo gosto da maçã? Todas duas deliciosas, mas são diferentes. Banana nunca pode ser maçã. E maçã nunca pode ser banana. Porque Papai do Céu criou tudo no seu devido lugar. Ele nunca erra. Ele criou homem, ele criou mulher, ele criou Adão, ele criou Eva. E ele criou a frutinha chamada banana e a frutinha chamada maçã. Então, não tem erro. Papai do Céu nunca erra. Na nossa vida, não é diferente. Olha só. Quando nós nascemos, nós nascemos ou menino ou menina. Isso mesmo. Existe uma ideologia maligna aí que o inimigo está colocando na cabeça das pessoas. Sabiam? Eles falam assim. Não existe esse negócio de nascer homem e nascer mulher. Eles podem escolher. Quando eles ficarem maiores, eles vão escolher o seu sexo. Se eles vão querer ser homem, se eles vão querer ser mulher. Mas a Bíblia não erra. A Bíblia me ensina que nós nascemos ou homem ou mulher. E isso vem de Deus. Essa teoria confusa, essa teoria maligna não é de Deus. Nós somos de origem do Senhor Jesus. Antes de nós nascermos, o Senhor já sonhava conosco. Se nós íamos ser meninos ou se nós íamos ser meninas. E olha só. Tia Júcio trouxe aqui para vocês, para mostrarem para vocês. Aqui, olha. O menininho e a menininha. Olha só que lindo. Sabia que Papai do Céu pensou em tudo? O nosso corpinho é tudo desenhado por Papai do Céu. Papai do Céu desenhou os olhinhos, o narizinho, a boquinha, as mãozinhas, os pezinhos. Tudo perfeito aos olhos do Pai. E olha só. Só que Papai do Céu nos deu um presente. Tem presente do nosso corpo que não podem deixar ninguém tocar a criança. Sabiam disso? É, é protegido pelo Senhor Jesus. E esse presentinho fica embaixo da nossa barriguinha. As menininhas, até embaixo do pescoço, tem os nossos órgãos que não podem ser tocados. É, então vamos abrir aqui. Vem cá, Isadora, abre esses presentinhos aqui que Papai do Céu deu. Olha só. Abre aí, abre aí. Esse presentinho aqui são os órgãos genitais da menininha e os seios que não podem tocar. Se por acaso alguém chegar querendo tocar crianças, não deixe, corre, conta para a mamãe, conta para o papai, para a vovó, para o vovô, para alguém que você acha que tem confiança, mas não permita que ninguém toque no presentinho que Papai do Céu te deu. E no menininho, Isadora, tem presente também? Abre aí. Olha só, menininho. Papai do Céu também te deu presente os seus órgãos genitais que estão embaixo da barriguinha. Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Ah, vou te dar um pirulito para eu tocar aí. Não deixa, é mentira, não pode. Papai do Céu fez esse presentinho para deixar guardado. É, agora não é hora de mexer esse presentinho. E aí nós precisamos pedir orientação, né? A mamãe ou o papai, conta para alguém, alguém de confiança, para a vovó, para o titio, para um amigo adulto, tá? Mas não deixa ninguém tocar em vocês, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. E o Senhor nunca erra. O Senhor fez homem e o Senhor fez mulher. E tem muita gente aí que nasce menina feminina e não quer ser mais menina feminina. Tem muita gente que nasce menino masculino e não quer ser mais menino masculino. Então, nós precisamos pedir a papai do céu orientação, tá? Porque papai do céu nunca erra. Isso aí, as pessoas precisam entender que nós nascemos menina e menino. Isso é dádiva, isso é presente de Deus. E nada vai dizer para nós e nada vai colocar na nossa mente que isso está errado. A menina sempre vai ser menina, o menino sempre vai ser menino. Sabe por quê? O nosso gênero foi Deus quem fez. O nosso gênero, ele vem de Deus. E olha só, olha o que a Bíblia me fala. A Bíblia me fala que tem muitas crianças na Bíblia, meninos e meninas, que foram usados por Deus. Vamos conhecer? Vamos conhecer quem são eles? Olha só, quem é esse aí? Você já descobriu quem é esse menininho? Ainda não? E essa menininha aqui, você já descobriu quem é? Ah, se você falou que é Samuel, você acertou. Ele foi um menino obediente a Deus e sempre estava ouvindo a voz de Deus. Como é bom, crianças, ouvir a voz de Deus. E essa daqui, quem é? É a Miriam. Ela foi aquela que protegeu seu irmãozinho Moisés, para ele não ser morto por faraó. É, ela ajudou a sua mamãe a colocar ele no cestinho. E ele foi protegido pelas filhas de faraó. Está vendo que as crianças lindas que a Bíblia apresenta? Mas tem mais, hein? Olha esse aqui, gente. Vocês já sabem quem é? Tenho certeza que você é bom de Bíblia e já vai acertar. Esse aqui é aquele menininho que tinha cinco pães e dois peixinhos quando Jesus estava pregando ali naquele monte e todas aquelas pessoas estavam com fome e ele ofereceu cinco pães e dois peixinhos e alimentou toda aquela multidão. E ainda sobrou muitos pães e muitos peixes porque Jesus é dono do milagre. E essa daqui? A Bíblia não diz o nome dela, mas fala que ela era muito especial. Ela foi levada cativa, foi levada presa como escravinha lá para um país chamado Síria. E lá o seu patrão, o seu comandante, ela era empregadinha daquela casa. Tadinha, ajudava todos naquela casa. Mas ela era muito obediente a Deus e tinha muita fé. E o seu patrão estava com uma doença maligna chamada... Ah, aquela doença da pele maligna. Ele estava com lepra. E ela disse assim, olha patrão, se você for lá na minha terra chamada Israel, vai ter um homem chamado Eliseu e ele fala de Jesus e quando ele ora, as pessoas curam. se você for lá, você vai ser curado. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele obedeceu aquela jovenzinha e ele foi para Israel e ele aceitou o convite daquela menininha. Foi para a casa de Eliseu e Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão sete vezes e na sétima vez, ele saiu curado. Uau! Que Jesus lindo esse nosso! Pois é, muitas crianças são usadas por Deus e hoje nos nossos dias não é diferente. Deus quer usar menino e Deus quer usar menina para o reino de Deus. E olha, crianças, olha só, crianças, que coisa linda. O Senhor sonhou conosco desde o ventre da nossa mãe. Olha só como nós éramos. Bem bebizinho, lá no fundo da barriga da mamãe. E aí, papai do céu sonhou conosco. Antes da gente nascer, ele já tinha formado os nossos ossinhos, já tinha formado os nossos órgãos genitais. Lá desde o ventre, ele já sabia se era menino, ele já sabia se era menina. E aí, ele nos colocou como criatura dele, porque ele é lindo e nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós não podemos esquecer que papai do céu nos criou, nos formou com muito amor. E o que nós precisamos fazer, crianças? Formar uma aliança com ele. Porque Jesus está voltando e ele vem buscar somente um povo lavado e remido pelo sangue dele. E para morar no céu, crianças, nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos aceitar a Jesus, porque ele é maravilhoso. Ele vai fazer você entender que você nasceu menino e que você nasceu menina e que vocês são presentes de Deus. Nós somos especiais para Deus. Não permita que ninguém coloque no seu coraçãozinho que Deus errou ao formar você. Porque essa teoria não é de Deus. Essa teoria é confusa. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Sabe aquela palavrinha chamada ideologia de gênero? Pois é, o inimigo está querendo que as pessoas que sejam meninos passam a ser menina. Aquelas pessoas que são meninas passam a ser menino. Está querendo que você fique com cara de animal. Mas Deus não te criou assim. Deus te criou com o propósito de adorá-lo e exaltar a ele. Aceite a Jesus. Ele vai te dar uma nova aliança. Essa aliança que nós temos, que nós nos unimos com Cristo para nós entrarmos nas mansões celestiais. Escute uma coisa, criança. Deus nunca erra. Ele criou homem e criou mulher. Não aceite as teorias malignas que muita gente está querendo colocar na sua mentezinha. Ah, dizendo que você não nasceu nem menino nem menina. E você, quando crescer, que vai escolher. é mentira do inimigo. Porque ele é o pai da mentira. Sabia disso? Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Ele te criou menino. Ele te criou menina. E você é presente de Deus. Que Deus te abençoe e esclareça a sua mentezinha. Em nome de Jesus. Várias partes do meu corpo tem Cabeça, boca, pé e pernas também Algumas partes ficam bem escondidinhas Uma delas fica embaixo da minha barriguinha Nelas ninguém pode tocar não Se não tiver a minha permissão Se desobedecer e nelas tocar Eu vou correndo pra mamãe contar Se não resolver Tenho que pensar Quem é a pessoa que pode ajudar Titia, vovó, professor ou os irmãos Deles terá solução Nisso e naquilo Ninguém pode mexer Nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar não Porque sou corajoso e não aceito não Nisso e naquilo ninguém pode mexer Nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar não Porque sou corajoso e não aceito não Nelas ninguém pode tocar não Se não tiver a minha permissão Se desobedecer e nelas tocar Eu vou correndo pra mamãe contar Se não resolver, tenho que pensar Quem é a pessoa que pode ajudar Titia, vovó, professor ou os irmãos Um deles terá solução Nisso e naquilo ninguém pode mexer Nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar não Porque sou corajoso e não aceito não Nisso e naquilo ninguém pode mexer Nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar não Porque sou corajoso e não aceito não Existem partes do seu corpo que ninguém pode mexer Não tenha medo de denunciar e se proteger Que peninha Estamos chegando ao final do nosso culto online Mas não fica triste não Porque depois desse sábado tem mais outros culto online Isso mesmo Mas nós não podemos deixar de fazer a oração Você que está em casa Vamos lá colocar as mãozinhas postas Tia Justi vai ajoelhar também Para nós orarmos e agradecermos a Papai do Céu Por este culto lindo Por tudo que ele fez aqui hoje Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu Fecha os olhinhos e vamos falar com Deus Querido Papai do Céu Neste momento Senhor nós te louvamos Te damos graça Senhor por este culto maravilhoso Pelo qual o Senhor nos ensinou Oh Pai A estar mais confiante em Ti Te agradecemos Senhor pelo nosso gênero Porque o nosso gênero ele vem do Senhor Te agradeço Senhor Por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas Que o Senhor possa proteger as nossas crianças Que o Senhor possa guardá-las debaixo do Teu sangue Livra do homem mau Livra do pedófilo meu Senhor E que essas crianças Senhor Possa crescer cada dia na admoestação do Teu Espírito Nós repreendemos todo o espírito maligno de confusão Que venha fazer com que as nossas crianças Venham estar confusas em relação Senhor O Seu sexo Que o Senhor possa Senhor estar nesta hora Senhor Abrindo a mente Abrindo o coraçãozinho das crianças E mostrando para elas Que o nosso Deus nunca erra Ele sempre tem um propósito Senhor Ao nos criar Ao nos formar Ele antes de nós estarmos nesta terra No ventre da nossa mãe O Senhor já nos conhecia Fica conosco Senhor Abre a nossa mente A mente Senhor daqueles que estão assistindo A mente das nossas crianças meu Senhor E não permita que a ideologia Essa teoria maligna Senhor Venha Senhor E deixar as mentes confusas Mas nós repreendemos e cremos na vitória Em nome de Jesus Proteja a nossa casa e o nosso corpo E as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem E o nosso abraço virtual de hoje Vai para quem, Isadora? Vai para todas as crianças de São Mateus E todas as cidades que estão ligadinhas Em nossos cultos online Beijos e saúde para a nossa pequena Laura Que é fã dos nossos cultos Grande abraço para o nosso cinegrafista Roberto Que é fã dos nossos cultos As nossas redes sociais são Facebook, Youtube e Instagram E se você quiser que a gente mande um beijo para você É só ir lá no nosso direct do Instagram Mandar que a gente vai mandar aqui no nosso culto online Mandem fotos e vídeos e fiquem na paz E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online E se você quiser que a gente vai mandar aqui no nosso culto online Música Guardada, protegida por Deus Eu sou homem guardado, protegido por Deus Meu Deus, não eu comigo, eu sou o que sou Porque meu Deus me fez assim Música 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 Música